É o nosso trabalho. Não, a gente não precisa de autorização porque aqui a rua é pública. A rua é pública, a gente está encalçada na drogaria. Isso aí, se eles quiserem que a gente não reporte, vai ser difícil, né? Já que foi quebrada a loja deles. Falar que já era esse. A senhora era dona da loja? Não, não reporte tá aí. Não reporte tá aí. Não. Não quer reportar isso não. Não, a gente é o nosso trabalho. Mas não quero saber. A gente vai abrir ao vivo aqui. Tá ao vivo já, tá ao vivo? Olá, muito boa noite pra você que está acompanhando o Portal ITV-CM7 Brasil. Plantão de domingo, dia 18 de agosto. Um incidente aconteceu agora há pouco nesta drogaria que fica aqui, Paulo. Na bola do Nova Cidade. Bola do Nova Cidade. É isso? E aí, infelizmente, a condutora deste veículo terminou, meu amigo, engatando muito provavelmente a marcha errada do veículo e adentrando nas dependências aqui desta drogaria, deste estabelecimento comercial. A mulher tá meio zangada, não quer que a gente mostre a situação. Perguntou quem chegou à imprensa. É o nosso trabalho. Nosso trabalho é esse de mostrar os fatos que acontecem. Por sorte, pelo que a gente observa aqui, ninguém ficou ferido, ninguém ficou ferida, ninguém morreu. Apenas danos materiais. Mas você observa ali... Ei Paulo, consegue mostrar que as prateleiras ali de cosméticos ficaram totalmente destruídas assim como o vidro da drogaria, da farmácia. E aí, uma ótima noite pra você que tá chegando. Não sei se você que acabou de chegar ali ouviu que o pessoal ficou meio brabo, ficou meio... Deu pra ouvir? O pessoal ficou meio brabo, não queria que mostrasse quem chamou a imprensa, não sei o quê. A imprensa tá aqui pra trabalhar, pra mostrar, não precisa ser chamado não. E aí agora é claro, se a pessoa envolvida no acidente não quiser falar, se a pessoa do acidente não quiser aparecer, aí sim, a gente respeita. Não vamos pegar fala, não vamos mostrar, mas o fato a gente vai mostrar. E o Paulo vai mostrar pra você novamente a parte da drogaria que ficou avariada. Agora é claro, graças a Deus, apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. A sorte, Paulo, é que o carro bateu na quina ali da coluna. Aí o pessoal aproveita também, quer falar? Ela não quer falar também, o pessoal tá passando, aproveita. Vem cá, tu quer falar o que tu acha disso aqui? E aí o pessoal aproveita pra tirar uma graça, pra aparecer. Por sorte, Paulo, o veículo não tava, como é que eu posso dizer, reto aqui na loja, né? Tava na diagonal e terminou batendo na coluna. Quero que você mande sua opinião. Mande seu boa noite. Olha aí, ó. A Leda Pereira tá dando boa noite. A Paloma Mendonça tá marcando o Júnior. O Jefferson Evogilis tá dando boa noite pra equipe. É exatamente isso. As pessoas não entendem que nós estamos fazendo nosso trabalho. Nada mais, nada menos do que isso. Leda Pereira, verdade, tem que mostrar o trabalho, exato. A imprensa tem uma grande utilidade pra população. E aí, eu perguntei da senhora, você quer falar? Vocês querem falar acerca do caso? Sobre a batida? O que que teria acontecido? Não, eu só vou isolar o... O perímetro. O local, é, porque a última coisa que aconteceu aqui, que foi do refrigerante, os vândalos entraram e levaram todo o refrigerante. Então, pra proteger a galeria, em nome da galeria Top Mix, né? Que eu sou a responsável. A galeria aqui do... O prédio aqui? Onde o prédio. Então, eu vou isolar, pra que os vândalos não venham fazer a mesma coisa. Aqui na drogaria, né? Mas, a senhora, consegue informar o que teria acontecido aqui? Ela engatou a marcha errada? Chegou agora, não. Chegou agora, não. Bom trabalho, minha querida. E aí, é isso. A gente pergunta, você quer falar? Quer passar as informações? Se não, a gente vai apurando, apurando os detalhes. Pelo que a gente consegue observar, Paulo, seria uma senhora e um senhor que estariam no carro. E aí, é claro, o que aparentam? Estão normais, não aparentam ter bebido, nem ingerido nada, só que seria um acidente. Às vezes, as pessoas terminam engatando a marcha errada, se for um carro automático. E aí, acontece isso. Graças a Deus, foi aqui um incidente. Não vou nem chamar de acidente. Foi um incidente porque foi na calçada, ninguém tava passando, ninguém ficou ferido. Eu espero que ninguém tenha ali ficado ferido por conta do estilhaço dos vidros também. Já que a vidraça aqui da drogaria, olha aí, Paulo, essa cena. A vidraça aqui da drogaria e também as prateleiras foram atingidas. Mas, dando os materiais, a gente tem certeza de que são pessoas de bem. Elas estão ali meio alteradas porque sofreram esse susto. Um domingo à noite, ninguém queria ter passado por isso. A gente até entende, a gente até entende o susto. Entende o susto, entende o desespero das pessoas não querendo falar, não querendo aparecer. E é claro, a gente não vai ficar insistindo por isso, tá certo? Mas é o nosso trabalho também mostrar aqui a situação. Repito, estamos na bola do Nova Cidade, zona norte da capital amazonense. Esse incidente acabou de acontecer aqui. Duas pessoas estavam no veículo e terminaram quebrando a vidraça aqui do local e atingindo também a prateleira ali com alguns cosméticos. Noite de domingo, plantão de domingo começando. Já deixo aqui meu boa noite para você e meu agradecimento para você que está aqui com a gente. Meu agradecimento pela sua companhia e também pela sua audiência. Aproveite, comente, curta e compartilhe para as pessoas verem o que aconteceu e também saberem que a equipe do Portal de TV CM7 Brasil está nas ruas de Manaus. Aconteceu qualquer coisa, meu amigo. Eu e o Paulo César vamos em cima do lance e fazemos a reportagem completa para manter todos bem informados. Você que está nos acompanhando, 99237 7077. Mande a sua mensagem, mande a sua denúncia caindo para a gente. Nós vamos até o local e fazemos a reportagem. Reportagem de Tarcísio Lime. Imagens de Paulo César para o Portal de TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. É lá, vão para o local para a gente. Sabe o local e transportamento? Os dois são os dois pertunentes. O que é o local e transportamento? Se torna o local. E o local.